Fala maluco e saudações rubro-negras, bem-vindos aí aos novos inscritos aqui no canal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí, deixa seu like pra ajudar o canal a crescer. E será o BRB, Banco Regional de Brasília, a ocupar o lugar máster na camisa do Flamengo. O BRB é uma estatal, tá gente, construída sob sociedade de economia mista, e aí mais de 90% do capital é do governo. O Landim tem usado muito o termo parceria, o site Metrópole também usou expressões como governança compartilhada, sociedade, tudo isso porque o Flamengo, além do valor de cerca, cerca de 35 milhões anuais, o Flamengo também terá participação nos lucros de produtos que vierem a ser criados aí em conjunto com o banco. 35 milhões é um valor de quase o dobro do que oferecia o nosso antigo patrocinador máster, que também era um banco, é um banco, BS2. Bom, o contrato será de 3 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, então aí outro grande feito pela presidência do Flamengo, visto que é bem difícil a gente ver contratos de patrocínio máster assinados por mais de um ano. Primeiro porque não há confiança por parte do patrocinador por medo de mudança de diretoria, cartolagem, enfim. E segundo porque a nossa economia é bastante oscilante, né, então manter contratos longos é um risco e tanto pra quem tá pagando. Repito, grande feito da diretoria. Pra quem acha que futebol e política não devem se cruzar, olha aí o Landim fazendo grandes articulações políticas. Primeiro com o presidente da república e o fruto foi uma medida provisória, que aí em primeira análise, né, será a grande emancipadora dos clubes, das mãos do monopólio da Globo. Segundo outro exemplo de política e futebol é essa parceria com esse banco, que lembrando é uma estatal, onde o governador, né, o Ibanez Rocha, é um rubro-negro apaixonado, vive viajando aí pra ver jogos do Flamengo, enfim, jogadas políticas. Você pode até odiar o presidente da república. Você pode até ter ideologias diferentes. Mas você não pode negar que a política tá presente em todos os atos da nossa vida em sociedade. Bom, em 24 horas dessa nova parceria, o banco já engajou 16 vezes mais aí nas suas redes sociais. Teve um aumento de 24% na bolsa de valores. Já é o segundo ano consecutivo que o Flamengo é patrocinado por banco digital, né. Isso se dá muito por conta da nossa torcida. Nossa torcida, além de grande, ela engaja com os parceiros do Flamengo. Nós consumimos os produtos do Flamengo e dos seus parceiros. O número de contas abertas nesses bancos crescem absurdamente com a nossa torcida. E a Metrópole, a Metrópole, que é um site de Brasília, trouxe também a informação de que o banco pretende fazer programas de viagens para jogos do Flamengo, fora, enfim. Então nós esperamos, sinceramente, que essa parceria não seja só rentável para o clube, mas que traga benefícios pra nós, torcedores. Afinal, pode ter certeza, é o tamanho da nossa torcida que o banco levou em consideração na hora de fechar o negócio. Somos nós, torcida, a maior protagonista do tamanho do Flamengo.